Tem dias que até a pessoa mais controlada emocionalmente parece estar o que fora dos eixos. Ser adulto implica em muitos desafios e responsabilidades. E será que em meio a tudo isso, ser um adulto birrento é aceitável? Mesmo que em apenas alguns momentos? É isso que a gente vai descobrir agora juntinho na conversa de hoje com a nossa super terapeuta Aline Souza. Boa tarde Aline, minha linda, tudo bem? Boa tarde Patrícia, gratidão pelo convite, pela oportunidade. Imagina, sempre um prazer te receber, viu? E falando de um tema que parece que não, mas pelo jeito a gente tem muitos adultos birrentos, é isso? Temos sim, a maioria na verdade, né? A birra na verdade, nas crianças a gente está muito acostumado de ver esse comportamento porque ele faz parte de um processo da infância, né? Mas o esperado é que conforme nós vamos desenvolvendo neurologicamente as nossas habilidades de lidar com as emoções, né? Então o gerenciamento emocional, ele tem que amadurecer junto com a gente, né? Aí o que seria, então, uma birra de adulto, assim? Dá uns exemplos pra gente, assim, vai? Claro, claro. Por exemplo, quando a gente dá greve de silêncio, né? Aquele tratamento de silêncio logo após uma discussão, uma briga, você vai punir o outro ficando sem falar com essa pessoa, né? Ou até nos casos mais explosivos, quando a pessoa começa a bater, quebrar as coisas, dá soco nas paredes, uma coisa mais agressiva, né? Ou ainda aquela famosa carteirada, quando eu faço questão de mostrar o meu status porque eu acredito que eu tenho esse direito, né? A pessoa faz questão de mostrar, você não sabe com quem você está falando, ou eu sou fulano de tal, eu tenho esse direito, né? Como se as prioridades pra essa pessoa fossem diferentes, né? Como se as leis pra essa pessoa fossem outras, porque o que interessa é a própria vontade dela, né? E tá, mas por que que isso acontece, digamos assim? Alguma experiência da infância? Aconteceu alguma coisa que esse adulto carregou e daí explodiu agora na vida adulta? Ou não? É não saber gerenciar as emoções. Exatamente. Eu costumo dizer que a infância, né? A primeira infância, ela é o chão que a gente pisa, né? A vida inteira. E nessa primeira infância a gente tem a oportunidade de estar experimentando todas as emoções, todos os sentimentos, inclusive a frustração, que é a principal delas. Quando a gente não tem experiências o suficiente e não tem ferramentas, né? Aprendendo a lidar com a frustração na primeira infância, a gente vai espelhar isso nos relacionamentos na vida adulta, né? Ah, entendi. Tá, mas e como que agora, adulto, eu identifico que eu estou sendo um adulto birrento? A gente pode trazer pra terapia, né? Algumas questões dos nossos relacionamentos que vão impactar. Por exemplo, sempre que você discute com o seu parceiro ou traz algo, você vai ter uma crise de choro descontrolada, né? Você não consegue trazer suas ideias sem chorar compulsivamente por aquilo. Você não consegue ter uma discussão racional com ideias, com argumentos, com conceitos, sem um ataque direcionado àquela outra pessoa, né? E a lidar com a frustração mesmo é o maior exemplo que tem. Mas a euforia também vai trazer pra nós alguns exemplos de descontrole, né? Aquela pessoa que não tem controle financeiro, ela pode ser muito madura em termos de idade, né? Mas ela pode ser uma criança pra lidar com as finanças da casa, pra sustentar um relacionamento, né? E isso vai mostrando no dia a dia dela pontos que ela realmente precisa olhar pra esse gerenciamento emocional. Você vê só como a questão da birra é algo muito maior, né? Eu aqui na minha van filosofia fiquei, não, birra é aquele adulto que bate o pé e, né, do meu jeito e do meu jeito. Não, olha só, alguém que não gerencia as finanças de forma contundente dentro daquilo que é pra ser, né? Ah, eu ganho mil, não vou gastar cinco mil, né? É por aí e tal. Mas tem pessoas que são assim e acham que tá tudo certo. Identificar pra daí ir pra terapia é o caminho. Mas essas pessoas que fazem as birras, que são birrentas, elas conseguem ver isso? Ou o outro tem que apontar? É que, na verdade, a pessoa vai desenvolvendo esses mecanismos de manipulação pela birra, porque ele se torna um mecanismo de manipulação e ele começa a se tornar vantajoso pra pessoa. Perceba que alguém que sempre vai te dar greve de silêncio, toda vez que a pessoa traz um ponto pra melhorar, toda vez que ela faz uma crítica, que ela traz alguma coisa pra relação e você dá uma greve de silêncio, você tá silenciando aquela outra pessoa a ponto de deixar você confortável, porque aquilo tá te deixando desconfortável, né? Então, o principal é justamente também ter essa consciência dos impactos na sua vida, porque se você esperar pelo outro, ele também não vai te dar esse sinal, né? Entendi. Então, assim, se você está lidando com uma pessoa birrenta, bom, se a pessoa sabe que o outro é birrento, eu tento conversar com essa pessoa pra que ela busque ajuda ou eu simplesmente ignoro esse fato? O que eu faço ali? Não podemos ignorar de jeito nenhum, o ideal é que você justamente traga pra ela esses pontos, eu estou percebendo o seu comportamento, eu estou consciente dessa manipulação e eu não vou cair na sua manipulação, você tá fazendo uma birra comigo, eu estou consciente disso, então você pode sinalizar pra essa pessoa que você tá percebendo que ela tá fazendo birra, né? E a partir daí, claro, a escolha é da própria pessoa, de dar uma continuidade de um tratamento nisso ou não, né? Entendi. Mas a gente pode pontuar pro outro, sim. Mas o outro aqui não pode sofrer por aquele. Não. Porque aquela dor, aquela birra é do outro. De jeito nenhum, assim, a gente tem que entender que eu posso entender, Patrícia, abertamente todos os seus motivos, né? Que você teve uma criação disfuncional, que você não teve um apego seguro na infância, que você sofreu alguma violência, alguma coisa que te tornou essa pessoa reativa, né? Mas eu não sou obrigada a tolerar um comportamento mal, um comportamento desrespeitoso em função disso, né? Entendi. E olha só, e quantos casais, né? Às vezes, não só casais, mas amizades também, né? Relações no trabalho, as pessoas acabam... Ai, tenho que aguentar fulano, tenho que aguentar ciclano. A gente não tem nada não, gente. O fulano com os problemas do fulano, se não quer buscar ajuda, quem somos nós, né? A gente tem que viver o nós também, tratar... A gente já tem tanto pra tratar da gente, né? Se a gente quiser também interferir no do outro, daí também não dá, né, Lila? Não dá. Sofre demais? Sofre. Eu acho que o principal ponto aqui, pra todos nós, que acho que a maioria das pessoas tem filhos, ou procuram ter filhos, querem continuar com uma família, a gente precisa educar essas crianças, certo? Isso. E como que eu vou contribuir com o meu filho, pra ajudar ele nesse processo de controle, gerenciamento emocional, pra que ele aprenda isso desde a primeira infância, e não se torne um adulto birrento, se eu não olho pras minhas emoções? É. Se eu não sei fazer isso? Se eu não sei nem dar nome pro que eu tô sentindo? Se eu não sei se é mais raiva, se é euforia, se é medo? Como que eu vou ajudar o meu filho nesse processo, né? Então, é importantíssimo que eu me reconheça, que eu saiba de mim, que eu cuide de mim, pra que eu possa também ser uma boa contribuição pros outros, né? Perfeito. Falou tudo, viu? Minha linda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, manda lá no teu direct, vai lá. Certo. Muito obrigada pela oportunidade. O meu Instagram é alinesouza.terapeuta, tá? Eu trabalho em Toledo, mas eu também trabalho aqui em Cascavel. Então, quem tiver interesse, manda um direct aí pra mim. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? Perfeito.